Meu nome é José Cassimilo, popularmente, politicamente, podem dizer, sou conhecido como Robertão, moro na Mostardinha há 44 anos hoje, cheguei no interior com dois anos de idade e hoje tenho 46. Então, pode-se dizer sim que eu conheço um pouco da história da Mostardinha. Como é que é essa história? Mostardinha, na verdade, assim eu lembro muito, exatamente depois da cheia de 75, quando nós ficamos, eu e meus familiares ficamos no CSU, e depois foi só lama, e daí por diante, várias doenças, nenhuma sem saneamento, sem pavimentação, muito mato, mas hoje, as casas, eu não lembro bem que ainda não existia muro, era cerca, eram cercas de madeira e muita precariedade, muita muriçoca, não é à toa que Mostardinha, ela liberou como range da Flariosa, mundialmente, que foi conhecido como o bairro que mais teve Flariosa aqui no Brasil, Fernando, o Recife. E aí, houve todo o processo, não lembro assim como é que iniciou isso, mas as gestões políticas, foi iniciado, não lembro bem, mas na gestão de Jarbas, dando sequência na gestão de Roberto Magalhães, e não pôde ser concluído, não sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar, porque Roberto Magalhães não ganhou a eleição, e aí João Paulo, ele assumiu a responsabilidade de resolver o problema de saneamento da Mostardinha. E isso foi feito. Durante esse decorrer do saneamento, 70% das casas não tinham banheiros, o sanitário, o banheiro, nem para onde pia, essas coisas assim, a água domiciliar. Então, se houve necessidade de se fazer banheiro em mais de 70% das casas, porque, na verdade, não tinha banheiro nas casas, como é que ia fazer o saneamento se não tinham banheiro, para fazer a ligação. E aí, foi o trabalho só aumentando, não é? E na gestão de João Paulo, junto com, depois de João da Costa, foi finalizado uma boa parte do saneamento de Mostardinha, dando sequência, em seguida, nos calçamentos. O processo de organização de vocês, logo no início, para trazer o saneamento para cá, que coisas vocês fizeram, de que forma se organizaram, como lutaram? A gente sabe que foi um processo longo de luta. Como é que era essa mobilização? Porque, felizmente, Mostardinha é um bairro muito politizado, né? Onde existem muitas lideranças políticas, e cada um tem que mostrar, tem que mostrar trabalho, tem que participar, porque a gente sabe, se você não participa, fica no esquecimento. E fica no esquecimento, você perde espaço. E aí, isso aí acarreta que muita gente, muitas lideranças foram surgindo, e o interesse de mudança, né? De melhoria, né? E aí, Mostardinha, hoje, é esse bairro, hoje, com, posso dizer, com 99% de ruas, calçadas, saneamento. Certo que existem algumas precariedades, mas aí é por conta, hoje, talvez, de algum trabalho, talvez de alguma liderança, hoje, que precisa se empenhar mais um pouco, né? Em questão de manutenção. Hoje, eu acho que é o mais fácil. Hoje, é a manutenção, que é manter o que está feito. Eu, como acompanhei, um bom tempo, mais de seis anos, quase oito anos, o saneamento integrado, desde o surgimento dos escritórios, onde eu fui convocado, para, por ser da comunidade, onde o pessoal não estava deixando fazer, por conta de questão de roupa, essas coisas, e aí, a gente, o amigo foi solicitado, e a gente foi, na vida do possível, conversando com as pessoas que, obviamente, vinham atrapalhando o processo, e as coisas foram fluindo, foi realizada a obra do escritório, que fica ali na rua Enesco Cavalcante, próximo ali da escola Padre José da Chica, conhecido como Gaulinha. Então, depois que o escritório foi firmado, aí vieram os técnicos, onde me recordo bem de um amigo hoje, que é nosso amigo Fred, que é um dos engenheiros da Prefeitura Urbe, que trabalhou muito, muito, mas muito mesmo aqui nessa área, uma pessoa que tem grande conhecimento da questão do saneamento, que é nosso amigo Fred, e outro de mais, teve nosso amigo Marco, Paulo, então, muitas pessoas que fizeram parte desse processo. A comunidade também colaborou dentro das suas condições, das suas possibilidades, da liderança, e os órgãos, a Prefeitura, houve um saneamento integrado, nós sabemos que é 50% do Estado, isso, pelo menos foi o que saiu em jornal, e 50% da Prefeitura, na gestão de jato. Mas, graças a Deus, as coisas hoje, hoje, eu acho que o que precisa, na verdade, é só a manutenção, que depois que João da Costa saiu, a gente percebe-se que deu uma quedazinha na questão da manutenção. É porque nós sabemos que no contrato, eu tinha esse contrato até há um tempo desse, no contrato existia um acordo que ia ficar aqui um mini caminhão, que era justamente para atender a comunidade do Mostardinha e a comunidade de Mangueira, que é outra comunidade vizinha nossa, que foi contemplada também, como o Mostardinha foi. Então, esse caminhão, por exemplo, hoje eu sinto falta, por ser morador daqui e ser o mundo das pessoas que iniciaram o processo, eu sinto falta desse carro aqui, porque aí ajudaria bastante. Hoje a gente só sabe que tem dois rapazes, e é muito pouco para a demanda do Ministério do Estado. A parte da participação da comunidade durante a instalação de todo esse modelo, como é que se deu isso? Como é que você viu? Houve a interação junto com o governo, a prefeitura e a população, como é que houve esse diálogo ou não houve? Na verdade, o escritório tinha vários setores, inclusive o setor de divulgação, que era o setor que era justamente para levar as informações do que estava sendo feito e do que era preciso. Então, era preciso que a comunidade estivesse inteirada do que é o saneamento básico, a importância do saneamento básico para uma cidade, um bairro em uma cidade. Então, existia uma equipe de divulgação e de informes que trazia, tanto trazia para o escritório da informação e da comunidade, como trazia do Estado e como trazia da prefeitura. Existiam várias comissões, existiam reuniões, existia, no início começou uma vez por semana, depois ficou de 15 em 15 dias, aquele grupo de pessoas, de liderança, de pessoas que se comprometeram com alguma liderança. Foi com a nossa saudosa Dalvinha, que foi presidente da Associação de Moradores, que Deus já tenha, tinha Dilma, tinha Rodrigo. Então, inúmeras pessoas que têm um trabalho dentro da comunidade, essas pessoas assumiram o papel de divulgar. Então, naquela data marcada, a gente se reunia junto com o pessoal do escritório, com o pessoal de divulgação, a gente se enriquecia de informações e depois a gente levava tanto em conflito como de boca a boca. Seu Ofrazo é uma pessoa que hoje, há 34 anos, há 33 anos, melhor dizendo que foi em 81 que eu comecei a trabalhar com política, através de um grupo que foi formado na Igreja Católica, mas aí Seu Ofrazo já era, acho que talvez que ele tinha a minha idade, que já trabalhava, de militância, tanto é que ele foi muito refugiado naquela época, acho que em 74, eu estava com 6 anos. Então, Seu Ofrazo é uma pessoa importante. Claro que durante o decorrer da minha história, houve divergência, tem que haver, há sempre divergência em tudo, mas a gente não pode excluir, nem deixar de falar da importância do trabalho do Seu Ofrazo aqui, não só na frente da associação, como no bairro do Estadinho. Eu acho que o maior obstáculo é a descrença da comunidade, porque eu acho que, por não acreditar, não é, no que é possível, mesmo eles estão vendo a coisa surgindo, a coisa nascendo, mas eles ficam sempre com o pé atrás, não é? Por exemplo, tem gente que diz assim, ah, eu não vou tirar a minha força não, porque eu sei que isso não vai funcionar. Não é? E isso aconteceu. E hoje, é assim, eu não dou razão a pessoa que fez isso, a pessoa que pensa dessa forma, porque está atrapalhando o processo. Não é? Eu acho que tem que ter uma ênfase maior nesse trabalho de informação, porque, por exemplo, agora mesmo estava no canto e as ruas estão todas sujas de papel, aí, aquele papel lá, tudo indo para a canaleta. Não é? E eu acho que as pessoas têm certo cargo. Eu acho que o poder público faz a parte dele correta. E nós, povo, nós, comunidade, nós temos que fazer a nossa. Ou a gente acredita que nunca é possível, ou então a gente não vai chegar lá. Hoje, por exemplo, eu fiquei surpreso, mas hoje eu estou até feliz, porque hoje, quando eu visto essa camisa, eu sinto que vocês estão querendo um retorno do que foi feito. Vocês estão escutando o que foi feito. para saber se valeu a pena. Desde já, eu gostaria de dizer que valeu. Valeu e valeu muito. Hoje, nós temos um índice de muro e só baixo. Nós temos o índice de fulareosa, praticamente acabou, porque antigamente eu era criança, o povo tem pelas pernas inchadas de fulareosa. Hoje, nós não temos esse problema. Na verdade, eu não conheço uma pessoa que tem esse problema de 20 anos para cá. Então, quer dizer que tudo está valendo a pena. Não é?